Será que vai ter de novo? Seguirá dela E no meio pro final Só ia pra onde ela tá Cada vez no rosto que eu tava o cadáver Eu morria de rato E ela lavava a mão sem rica Cada vez que eu olhava E o ciúme não tava lá dentro Tava dando borrata Eu implorei pra rodar Ela me batou na unha Diz que tava soltão Porra nenhuma Eu implorei pra rodar Ela me batou embora Só preso na sua vida Só liberdade pra vir Vai ter que vencer Ela me batou O meu velho profeta Só ia pra onde ela tá Cada vez no rosto que eu tava o cadáver Eu morria de rato E ela lavava a mão sem rica Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando borrata Eu implorei pra rodar Ela me batou na unha Diz que tava soltão Eu implorei pra rodar Tu me manda embora Sou preso na sua vida Eu sou liberdade pra vitória Vai ter que me aceitar De mandar Ah, 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 ah Utriba, menina Abraço, car deduction Hoje eu morrer Vamos ver!